Ela Passou Deixando um sorriso no chão Deu um banho de beleza nos meus olhos Aí começou o verão Mil cores pintando painel Copacabana Ela parou na loja de disco e escutou A canção que eu fiz pra ela A minha mensagem de amor É tudo que eu tenho pra andar Chorei De amor eu sei Chorei Um chope Pra distrair Chorei De amor eu sei Um chope Pra distrair Um chope Pra distrair Um chope Um chope Pra distrair Um chope Um chope Pra distrair Um chope Um chope Pra distrair Pra distrair Um chope